E se estamos com mais uma edição do canal que te mantém informado no mundo automotivo aqui dentro do YouTube e começamos mais uma vez de Honda Civic o modelo volta a ser pauta no canal porque a marca oficializou a estreia da versão esportiva SI em sua nova geração nesta mesma semana bom e por fora o novo Civic SI segue a mesma receita dos SIs antigos com isso o esportivo traz para-choques com novos detalhes rodas exclusivas de liga leve de 18 polegadas emblemas específicos pacote aerodinâmico nova saída de escapamentos além é claro de opções de cores mais chamativas do lado de dentro o SI 2022 tem bancos com abas laterais mais largas e detalhes em vermelho já debaixo do capô está o mesmo motor por 1.5 turbo no entanto com 5 cavalos a mesmo isso mesmo sendo assim agora são 203 cavalos e 26,5 kgfm de torque torque que agora chega antes aos 1800 RPM junto com tudo isso está o câmbio manual de 6 marchas e de acordo com a Honda o volante do motor da versão está 26 por cento mais leve resultando desta forma em uma inércia 30 por cento menor as chances do SI 2022 vir parar aqui no Brasil são bem remotas é verdade mas não impossíveis isso só saberemos com as cenas dos próximos capítulos recém-lançado no mercado brasileiro o novo Hyundai Creta já era vendido em alguns países a um certo tempo tanto é que a marca vem preparando atualizações ao SUV inclusive já divulgando as primeiras imagens oficiais e como o esperado o próximo Creta ganhará o mesmo estilo que vemos no novo Tucson e na picape Santa Cruz bom por enquanto apenas um esboço for advogado o suficiente para confirmar o que vimos em flagras ou seja o modelo vai adotar a identidade visual atual da empresa grade larga e grande com faróis integrados tudo isso sem perder a ousadia a estreia acontece lá na Indonésia e logo em seguida deve seguir para outros mercados asiáticos já para o Brasil é claro levará um pouquinho mais de tempo devendo chegar somente por volta de 2025 agora é com você comenta aqui embaixo a sua opinião vai melhorar vai piorar Fala aí que eu quero saber o que você pensa sobre isso E nesta semana nós finalmente fomos apresentados de forma oficial ao novo Fiat Pulse o primeiro SUV compacto da marca fabricado no país e como 2021 ainda nem terminou tem espaço para mais um lançamento no mercado ou melhor dois o primeiro virá agora em novembro e será a picape estrada na configuração com transmissão automática CVT simulando sete trocas e de acordo com o site Altos Segredos essa configuração virá acompanhada da versão topo de linha Ranch que contará com itens exclusivos imitando a sua irmã maior touro o CVT virá sempre ligado ao motor 1.3 Firefly e assim como no Pulse estará com uma nova calibração por causa do Proconv PL7 devido a isso também serão 107 cavalos ao invés de 109 quando abastecido no etanol potência que cai para 98 cavalinhos quando abastecido na gasolina já o torque fica entre 13,7 e 13,2 kgfm pois é e além da estrada a Fiat também prepara atualizações para a veteraníssima Fiorino modelo que finalmente ganhará a dianteira do Uno que for atualizada em 2017 fora isso também ganhará novos logotipos e o motor 1.4 Evoflex recalibrado dentro do exigido pelo Proconv PL7 o lançamento da nova Fiorino deve rolar em algum momento do mês de dezembro estamos de olho e qualquer novidade passamos para vocês a Jeep convoca no Brasil um chamado de recall para a nova geração do Angler pois de acordo com a marca foi identificada a possibilidade de rachadura na tubulação de envio de combustível ao motor o que pode gerar um risco de vazamentos de gasolina em partes quentas do motor aí já era meu filho, é fogo na certa o chamado envolve 43 unidades do Jeep todas elas ano modelo 2020 e o reparo inclui análise e troca da tubulação caso seja necessário o tempo estimado do conserto é de mais ou menos duas horas e o agendamento já pode ser feito nos canais de atendimentos da marca no Brasil confirmada para o Brasil para 2023 a nova Chevrolet Montana já circula em testes lá na Coreia do Sul região onde inclusive for aflagrada ainda com bastante camuflagem podemos notar que o seu conjunto frontal terá faróis em dois níveis e de acordo com algumas conversas que eu tive aí nos bastidores a nova Montana 2023 carregará uma forte inspiração nesta Trailblazer chinesa que nós estamos vendo aí neste exato momento porém como sempre trazendo algumas alterações pontuais a nova picape da marca será produzida sobre a mesma plataforma do Tracker e sua fabricação em São Caetano do Sul, São Paulo já foi até confirmada de baixo do capô deverá estar o 1.2 turbo do Tracker motor que entrega 133 cavalos e 21,4 kgfm de torque no entanto especula-se melhorias como por exemplo a adoção de injeção direta de combustível só que também há quem diga que a picape venha com 1.3 turbo do Monza chinês mas eu não apostaria tanto nesta possibilidade por um acaso você sabia que em 2021 o mercado de seminovos cresceu mais de 50%? pois é, desse jeito fica bem fácil a gente cair numa furada quando for trocar de carro só que não, porque a gente tem a olhonocarro.com.br para nos dar aquele auxílio que a gente precisa lá você consegue fazer uma busca completa do veículo e vai saber se ele já teve passagem por leilão se já tem multa, se já foi batido a nível de chamar o DPVAT e coisas do gênero confere lá olhonocarro.com.br não caia mais em furada e aproveite o nosso cupom GESNERMOTORS15 que lhe concede 15% de desconto corre lá e aproveita e logo depois de revelar o seu novo logotipo no mercado brasileiro a Kia acaba de anunciar a chegada do SUV Stonic ao país modelo que chega na primeira quinzena agora de novembro ostentando sob o seu capô um motor capa 1.0 turbo a gasolina de 3 cilindros com um sistema híbrido leve de 48 volts e de acordo com a Kia esse conjunto rende 120 cavalos e 20,5 kgfm de torque apresentando assim um consumo médio de 13,3 km por litro na cidade e 13,2 km na estrada atrelado ao motor está o câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas o sistema híbrido leve reaproveita a energia das frenagens ajudando desta forma a reduzir o consumo de combustível bom, importado lá da Coreia do Sul o Stonic já chega com o visual atualizado que foi aplicado em agosto de 2020 quando ganhou faróis de LED rodas de liga leve de 16 polegadas central multimídia de 8 polegadas e o novo quadro de instrumentos digital de 4,2 polegadas apresentado para nós pela primeira vez lá durante o Salão do Automóvel de São Paulo em 2018 a Kia afirmou que aquele evento serviu de termômetro para testar a aceitação do público e pelo jeito foi boa né afinal o carro está sendo lançado agora pois bem, o Kia Stonic já entrou em regime de pré-venda e está sendo ofertado no país a R$ 149.990 agora é com você gostou do Kia Stonic? fala aí que eu quero saber a sua opinião e voltamos a falar do Fiat Pulse aqui no canal pois pelo jeito a espera pelo pequeno SUV valeu sim e muito a pena e o motivo disso está nas mais de 4 mil unidades reservadas em apenas 48 horas número que inclusive já supera o mês inteiro de setembro do Chevrolet Tracker bom, para reservar o modelo os interessados precisam pagar um sinal de R$ 3 mil e os primeiros pedidos serão entregues já no final do próximo mês de novembro só que como nem tudo são flores nesta vida a Fiat também confirmou que a espera pelo Pulse pode levar de 30 a 90 dias dependendo é claro da versão e equipamentos escolhidos e de acordo com a própria marca a versão mais procurada até o momento vem sendo a topo de linha Impetus T200 e com todo esse sucesso repentino não estranhe se o modelo fazer a sua estreia no seu mês fechado entre os 10 carros mais vendidos do país e você, espera o quê do Fiat Pulse no mercado? fala aí que eu quero saber a sua opinião e aí, curtiu? então deixa seu like aqui embaixo esmaga o dedão faz o que você quiser mas não sai desse vídeo, é claro sem deixar o seu precioso gostei lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui do canal se inscreva para ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo no mundo afora de quebra, me siga lá no meu Instagram porque eu também vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo agora fico com esses outros vídeos clicáveis aqui do finalzinho e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito no canal valeu galera, um grande abraço uma ótima sexta Fire aí para todo mundo um ótimo fim de semana um grande abraço e até a próxima